Oi, meus seguijúris, bom dia. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do deputado federal Daniel Silveira, que foi condenado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, a perder os seus direitos políticos. E esta semana foi indicado para participar de cinco comissões parlamentares, dentre essas, a de Constituição e Justiça, uma das principais comissões do Congresso Nacional. Ele foi indicado à vice-presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Eu pergunto, houve todo aquele problema, problemática criada em cima da condenação de Lula, e que apesar da condenação, arrumaram vícios o suficiente para deixar o livre, o que foi uma grande vergonha. Agora, quando é a vez da direita dar o exemplo, faz exatamente a mesma coisa, o presidente concedendo uma graça.